Galera, é o seguinte, estou com bastante medo de ir lá, estou do lado da casa onde a Renata estava residindo, que a gente se encontrou, que aconteceu tudo que vocês já assistiram. O dono me ligou, falou que os vizinhos escutaram tiros aqui na casa, me ligaram pra ele, ele me mandou mensagem só avisando, Rodolfo, não volta mais lá, escutaram tiros, que não sei o que. E eu, curioso, como sempre, né, curioso, voltei, tô aqui. Galera, eu acho que é o cara que estava atrás da Renata, acredito eu, possivelmente ele pode ter trocado tiro com alguém, ou ele ter visto alguma coisa, eu não sei. Então, galera, é o seguinte, eu vou ir lá dentro, vou investigar tudo, vou andar dentro da casa, vou andar lá dentro do barracão pra ver se tem marca de tiro em algum lugar, tentar descobrir o que aconteceu, pra ver, tipo, o que tá acontecendo, pra mim tomar cuidado também. E a gente vai descobrir o porquê que a gente escutou tiros aqui, tá? Veio muitas coisas na minha cabeça, eu pensei assim, será que a velha apareceu na casa? Ele deve ter visto o espírito dela e tentou reagir. Então a gente sabe que possivelmente esse cara pode estar armado, tá? Então, pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, peço pra você sua inscrição, peço teu like, peço teu comentário, que isso é bastante importante. E vídeos todos os dias, às 7 horas da noite, aqui no meu canal Rodolfo Augusto, beleza? E seja bem-vindo você que tá clicando nesse vídeo pela primeira vez, e sejam bem-vindos vocês também que já me acompanham, beleza? Então, galera, vamos colocar a cabra na cabeça, eu vou colocar o carro ali no cantinho. Ai, meu Deus do céu! Com nós é assim, fia, toma lá da cá, é, chegou e já chega gravando. Se acontecer alguma coisa, Deus me guarda, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Ele me guarda, se não... Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui, galera. O porquê dos tiros... Não vou deixar o carro muito lá perto, não. Porque se acontecer alguma coisa, dá tempo pra mim correr, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma lanterna aqui. Tenho. E achei estranho, galera. Ele me mandou mensagem, Rodolfo, toma cuidado, se fosse você, não voltava mais naquela casa. Porque os vizinhos escutaram muitos tiros lá. E se acontecer de novo, eu vou chamar a polícia pra ir até investigando. Eu falei, não, tá bom. Só que eu falei pra ele que eu não ia voltar, galera. Que eu não ia voltar. Mas eu voltei pra descobrir. Porque se chama a polícia, acaba atrapalhando toda a minha investigação, tá? Primeira coisa, eu vou investigar a casa. Vou olhar a casa devagarzinho. Todo mundo tá perguntando da Renata. O que aconteceu com a Renata? Você não vai voltar lá, galera? Eu vou voltar, tá? Só que a Renata vestiu a roupa da irmã dela. Que possivelmente é a roupa de uma pessoa que tava possuída. E a roupa tá com esse negócio. Então eu vou ter que dar um jeito de tirar a roupa dela pra queimar e ela se libertar de lá. E galera, eu vou fazer uma loucura muito grande que vocês nem imaginam que eu vou fazer com a Renata. Mas pra vocês saberem, vocês têm que ficar por dentro de todos os vídeos, que eu não vou contar. Vocês vão ter que assistir o vídeo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão chamar o de louco. Falei, Rodolfo, você é um louco. Você é doido. Mas tudo isso pra ajudar, galera. Ela é uma pessoa. Muitos estão perguntando se ela é espírito. Não, ela é uma pessoa. Olha, a porta tá aberta. A porta tá com a corrente. Não queria pensar se essa porta tava com um arame. Agora tá com a corrente velha. Olha, a coberta que eu dei pra ela. Ela é cheia de poeira. E eu vou levar de volta. Dessa vez eu não vou ter medo de morcego, hein? Não vou ter medo de morcego. Morceguinho, vocês podem encher meu saco, cara. Nossa, caramba. Olha os rasantes que esses morcegos estão dando. Ai, Jesus. Morcego, a treta não é com vocês, cara. A treta é com o cara que tá aqui. Tá? Vocês não me fazem sair correndo, não. Pelo amor de Deus, cara. Ai, Jesus amado. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, galera. Ai, é só. Ai, morcego miserável. Ai, desgrama de morcego. Ai. Sai, morcego. Vai pra lá, cara. Fica que vocês não vão dormir. Ah, mano. Na real, eu tô com muito medo de ali bater o morcego na minha cara. Eu vou sair daqui morcegado já. Morcego. Olha, eu tô avisando, cara. Eu tô de brincadeira não, hein. Meu Deus do céu. Todo mundo fala, ah, eu tenho medo de morcego. Entra aqui. Entra aqui. Fica aqui vocês dentro aqui, trancado aqui com os morcegos voando na cara dos seis. Eu quero ver. Quem que é macho ou mulher é suficiente? É pra isso. Ui. Ai, caramba. Ai, meu Deus do céu. É, aqui não tem tiro nenhum, não. Bom, eu achei a coberta. Tá trancado. Galera, foi mal, mano. Desculpa, cara. Eu tô tentando perder meu medo de morcego, mas não dá. Ai, tem medo de morceguinho. Eu vou trazer você que tá falando mal de mim pra ficar trancado aqui pelo menos um dia aqui dentro dessa casa com o morcego voando. Eu vou bater na janela pra eles voarem, tá? Ai, mas eu queria que aquele cara tivesse trombado com a véia. Com certeza. O espírito da velha. Faz tempo que eu não vejo ela. Até quero ir na casa dela, só que é noite, galera. Quero chamar por ela e queria ver se ela respondesse. Se confirmar que ela era a avó da Renata mesmo. Ai, que cheiro, viu? Toda vez mesmo cheiro. Galera, tudo tá tranquilo. Ah, mas você nem tá procurando marca de tiro, galera. Oxi. Ah, não. A lanterna parou. A lanterna parou. Você estava vendo? Eu não apertei nada, não, ó. Que droga. Ai. Que merda. Eu vou dar a volta no barracão, galera. Mano, do nada. Parou. O que que aconteceu, mano? Que energia será que tá aqui dentro desse barracão de ter pifado a lanterna? Pifou de não ligar mais. Galera, eu não tô zoando, hein? Alguma coisa tá aqui. Alguma coisa tá aqui. Aí todo mundo vai falar, cuidado, é a velha. Foi aí que tudo aconteceu. Você queimou a boneca. Que não sei o quê. Nada. O que será que aconteceu, hein? Bom, eu não sei, galera. Tem uns furos ali, mas eu acho que já tinha isso. Olha só. Tem uns furos ali, mas eu acho que já tinha isso. Não sei. O que pode ter acontecido aqui, não. Todo mundo vai falar, volta à noite. Volta à noite. É, à noite. Imagina se a tua noite a lanterna queima. Puf. Lá dentro. Desligasse assim. Não tem nada acontecendo, não. Galera, eu não sei o que pode ter acontecido. Eu vou pegar e vou levar essa coberta lá pra Renato. Na verdade, eu quero tirar ela de lá, galera. Nossa, caramba. Já dei spoiler de novo. Eu vou tirar ela de lá. Mas vocês nem imaginam pra onde eu vou levar ela. Vocês nem imaginam. Galera, tudo aparenta, tá tranquilo. Não tem nada acontecendo aqui. Se der o tiro, acertou pra outro canto. Porque na casa eu não vi buraco. Nenhum lugar eu vi mais buraco aqui. A janela tá fechada. Essa janela ficava meio que aberta. Eu não sei, galera. Comenta aí o que vocês acham que deve ter acontecido. O que vocês acham? Era o cara mesmo? Ou era outro intruso? Porque tá tudo normal. No jeito que quando eu tirei era só a corrente lá que não tá. Tá? Comenta aí. Deixa aí no comentário. O que vocês acham? Pra mim tá tudo normal. Só se eu tentar passar a noite aqui. Galera, não dá pra dormir, galera. Se eu durmo. Se eu vir aqui eu acabo dormindo. Não sei o que aconteceu. Mas pelo menos a coberta eu achei. Pelo menos a coberta eu achei. Não tem nada aqui. Não tem nada. Tá tudo tranquilo aqui, galera. Eu vou embora. Eu vou lá tentar buscar a Renata. Eu sei que vocês querem que eu tire ela de lá. Mas muitas pessoas já tá assim. Ah, já começou de novo. Galera, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nada. Tá? E eu vou ser obrigado a deixar esse vídeo por aqui. Tá tudo normal. Tudo bem. Graças a Deus. Não tem ninguém. E é isso. Bora. Tentar trazer a Renata de volta. Tá? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Sabe do carro, viu? Aí. Ah, tá aqui. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.